Para a segunda turma do STJ, pagamento de VPI criado por lei em 2003 e alterado em 2016, só deve ser considerado interrompido a partir de 2019. A vantagem pecuniária individual foi instituída pela Lei 10.698 em 2003 para servidores públicos federais e teve o pagamento alterado por outra lei em 2016, com um vencimento implementado através de parcelas sucessivas que começaram em 1º de junho daquele ano. Agora, a segunda turma do STJ entendeu que o pagamento da VPI deve ser considerado interrompido apenas a partir do momento em que os valores constantes na Lei de 2016 foram integralmente pagos pela administração pública, o que ocorreu em janeiro de 2019. O relator, ministro Herman Benjamin, explicou que, segundo o artigo 6º da Lei 13.317 de 2016, a VPI, instituída em 2003, seria absorvida a partir da implementação dos novos valores constantes dos anexos 1 e 3 da nova lei. O anexo 1 detalha a tabela remuneratória dos cargos de analista, técnico e auxiliar judiciário. Já a tabela no anexo 2 dispõe sobre valores referentes a cargos em comissão. O entendimento da segunda turma do STJ foi estabelecido após a recusa de recurso, onde a União pedia que o pagamento da VPI fosse tido como interrompido em julho de 2016, com o começo do vigor da lei. Já o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo, autor do recurso especial na Corte Superior, defendia o reconhecimento do dia 1 de janeiro de 2019 como marco da efetiva absorção da vantagem pecuniária individual e, consequentemente, do término do pagamento da VPI. Segundo o ministro relator Herman Benjamin, a tabela prevista no anexo 1 não foi imediatamente implementada a partir de julho de 2016, já que a lei estabeleceu expressamente o reajuste em parcelas sucessivas. Ainda para o relator, o artigo 6º da Lei nº 13.317, de 2016, não determinou a absorção da VPI a partir da implementação dos valores previstos no anexo 2, mas no anexo 1. Herman Benjamin explicou que isso significa que a verba só poderia ser considerada absorvida a partir do momento em que os valores constantes no anexo 1 fossem pagos pela administração pública. Legenda por Sônia Ruberti